Ô, dá um tchau aí! Gravando! Hoje aqui é... Domingo, né? Meio dia, quase onze e meia Hoje eu tô no outro Whisky Joe, né? Que chama... É... Como é que é? Fui, e o nome? Ai, eu não lembro, nãovo... Pode ter certeza que o lembre é falso ... Hoje até que não tá tão frio, que nem aquele dia, semana passada, mas a semana passada tava nevando muito, a semana já tem um solzinho, e que é melhor assim, pra tentar descear, né, lá em cima, lá tá louco, desci de bunda, vou ver se mais tarde eu surro pra mostrar pra vocês como é que é lá em cima, japonizada aqui, não dá pra caramba, até as criancinhas não dá mais que eu, tá louco, tem vergonha.